Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô! Sente no ponto a do it, não há nada Prege, v rather, v rather, v Rômó Vazá-te, viz a ligar Prege, v rrt, v gostar Vrazá-te, viz a ligar Prege, vért e v رômó Vazá-te, viz a ligar Esse é o único original, DJ Kamikaze